Hello galera, tudo bem com vocês? Eu tô aqui pra mais um vlog E hoje é um vlog muito esperado Pelo menos por mim Que é o show do Now United Ai gente, eu tô muito ansiosa Agora são mais ou menos umas 2h30 E o show começa às 7h Mas por que a gente já tá pronta às 2h30? Porque a gente vai pro meet and greet Eu vou tirar foto com eles e por isso que eu tô mais nervosa ainda Pra chegar lá Mas é isso, daí eu vou gravar tudinho pra vocês Com detalhes, eu espero muito que vocês gostem Mas já deixa o like, se inscreve no canal E agora bora pro vídeo Chegamos, eu tô muito nervosa, gente Não sei o que eu faço A gente só tá se informando como que a gente vai entrar Por onde que a gente entra pelo meet and greet Pro meet and greet no caso, né Quando a gente estiver lá dentro eu mostro E é isso, acompanhem tudo, hein Gente, cheguei aqui já Já tô aqui dentro e eu tô com outra luz Mas que levem Eu tô muito nervosa Eu já tô com a pulseirinha pra meet and greet E eu tô tremendo, que nervoso, gente Alguém me ajuda, pelo amor de Deus E é isso, vocês vão ver tudo Eu tô seca Gente, olha onde eu vou Eu tô ali E olha onde eu tô Gente, já entramos aqui no camarote, na suíça, na verdade, né, que é assim, ó, são várias cadeirinhas, aí lá atrás tem, tipo, uma salinha, e agora a gente tá esperando o show começar, e é isso. Gente, eu mudei de camarote, porque eu vim pro camarote dar louco. Oi, gente. E você tá ansiosa pro show começar? Muito. Eu também, gente, eu tô muito ansiosa, eu tô nervosa. Eu também tô super ansiosa. E daí a gente tá aqui à espera, e depois eu mostro pra vocês quando o show começar, hein. Gente, tem muita pessoa aqui, olha isso. Tem muita gente. Gente, vai começar! Eu tô muito nervosa! Ah, perfeitos! Ah, perfeitos! Ah, perfeitos! Oh, oh, oh Come on, Sarah Simmel! Come on. Ah, eu amo o Brasil! É isso galera, a gente não quis ir embora porque essa noite do feriador tá muito gostosa, né? Então eu quero ver ninguém parado. Nessa hora eu vou mais voar, vamos lá! No Brasil, vamos lá! Ei, 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 ei! Vai, vamos, vai, vamos! Vamos lá, gente. É a batida de energia, vamos aqui, eu. Take, take me high, so long it's alright. E this is the best day of my life. When I got you in the beat by my side. I don't wanna waste it all the time That's my time I can't get enough in love Cause you were from crazy, stupid, silly love And you got me begging for it Tuesday night, we're getting lost Yeah, that's what I want Makes me love I don't care what they say Today's my day, my ear, my attention And you can take any of it from me We got a place in all this crazy You're not alone, cause we came a long way I'm just waiting for someone to open doors I'm so unmovin', baby, I love it I'm just shaking, go, I don't think hate no more I'm so unmovin', baby, I love it All day, all day, all day All day, all day, all day Oh, we're lagging, all day, all day All day, all day Oh, we're lagging, I don't care what they say All day, all day, all day Oh, we're lagging, oh yeah Oh yeah, I'm waitin' for Все you open功 All day, all day, all day Maybe I love it All day, I love it Oh yeah, shake and go Misty, you can't hate no more Ain't no more Amém. Amém. Baby, I love it I can't shake and go I can't make no more I'm so above it Baby, I love it All day, all day, all day Oh God bless you guys Are you ready to party? One, two, three, go! I don't care what they say Oh, oh Oh, oh, oh 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 Gente, já cheguei aqui em casa Na verdade, já é outro dia, né? Já acordei Eu tinha esquecido de finalizar Confesso que sempre que eu gravo vlog Eu sempre esqueço de finalizar Mas é isso Gente, foi a melhor noite da minha vida Eu amei demais E depois eu ainda postei uma foto com eles Eles curtiram alguns comentários É isso Deixa o seu like Se inscreve no canal E também deixa aí o seu comentário Do que vocês acharam E é isso Beijo Tchau 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 Tchau